Vai isso aí, cara, olha que pôr do sol lindo, mano, olha que, galera, olha que pôr do sol lindo E um espírito vagando aqui, sofrendo, galera, olha a visão que esse espírito tem, cara Olha que pôr do sol lindo Meu Deus do céu! Que que foi isso? Pegou fogo, Varda? Galera, olha isso aqui, fogo na cruz, mano Galera do YouTube, os caçadores paranormais voltaram Eu sou o Jordi e bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal E rapaziada, é o seguinte, tá aqui comigo o Vardec Salve, turmada O Vardec ficou sabendo de uma história Vem mais aqui pra não pegar resta que você vai contar essa história pro pessoal Deixa eu só achar minha lanterna pra ficar uma imagem um pouco melhor pro pessoal Você ficou sabendo de uma história e a gente chegou aqui Galera, um rapaz de moto acabou de trazer a gente aqui E explicou mais ou menos o fio da meada É, nessa direção aqui, do lado direito a gente vai achar o local que Esse, vou resumir, esse capataz foi enterrado Mas por que esse capataz foi enterrado nessas terras, Varda? Pode contar pro pessoal aí Turmada, é sinistro, o negócio aqui eu não achava direito aqui Estava mais pra cima ali, mas um cara trouxe nós no ponto exato A gente não ia conseguir achar, não ia achar, aqui é o ponto exato O que aconteceu, turmada, há um tempo atrás aí, não muito tempo Mas já tem um tempinho aí, uns 8, 10 anos atrás É, uns 10 anos ele falou, uns 8, 10 O campão aqui ó, vinha trabalhar muita gente aqui Antigamente é quase pra gente do manual, hoje é na máquina né O pessoal trabalhava o mês inteiro, ia cobrar o patrão O patrão que o patrão fazia, mandava um capataz matar as pessoas Estava enrolando na verdade né Enrolava um pouquinho o pessoal Aí a pessoa ia cobrar o patrão, o patrão não gostava e mandava matar Mandava matar a pessoa Pra servir de exemplo pros outros trabalhadores Pros outros, aí o que que foi? Isso foi desenrolando ao longo dos anos Um dia, quem que ele deixou de pagar? O capataz O próprio capataz O capataz falou, pô mas parece né Daí não né, o capataz fazia né Essas barbaridades e daí não vai receber Sim Aí um dia o capataz foi lá e se revoltou E tentou matar o patrão Porém não conseguiu O patrão falou, pera um pouquinho aí que eu vou pegar o teu dinheiro lá dentro Isso Né E o que que aconteceu? Pegou e deu uns tiros Matou o capataz O pessoal não explicou direito, foi no tiro Mas pelo que a gente sabe é no tiro Matou o capataz Trouxe arrastado num trator pro meio do campo aqui pra servir de exemplo Diz que, galera Diz que pra servir de exemplo Pros outros trabalhadores, os outros capataz Matou o capataz, ponhou no trator E disse que arrastou ele por quilômetros O corpo morto já O rapaz já tava morto Aí diz que enterrou Segundo o que o rapaz falou pra nós No pé do pinheiro No pé daquele pinheiro lá No pé desse pinheiro aqui ó Enterrou lá E... Diz o pessoal que tem até uma cruz antiga lá Não sei como é Acho que era de madeira Não sei como é que funcionava A gente vai... A gente não desceu ainda aqui A gente vai descer lá Chegou agora aqui A gente vai descer lá Vai descer junto com vocês Vai averiguar Se tá lá mesmo essa cruz aí E ver se realmente De repente fazer um Spirit Box Ver se tem, né Sim Essas... Ver se a gente consegue investigar melhor Mais a fundo Fechou, galera? Vamos descer lá Sem mais... Isso aí Tipo assim A gente às vezes enrola um pouquinho Mas a gente precisa contar a história Pra vocês Pra vocês entenderem E a história, mano Ao decorrer do vídeo Vocês vão já entendendo Galera Falta pouquíssimos dias Pra acabar o ano A gente tem uma meta Dos 110 mil 110 mil inscritos Porém Falta mil e uns quebradinhos Falta mil quatrocentos e trinta inscritos Então galera Tipo dá aquela força Quem não é inscrito Quem tá assistindo pela primeira vez Quem tá assistindo pela décima Centésima vez Mas tipo assim Ainda não é inscrito Se inscreve Compartilha Pra turmada aí Fala aí Se você gosta Tipo assim Expande aí Pra gente bater Essa metinha De 110 mil Outro ano Vem novidade Vem Outro ano Vai vir pesado Vem bastante novidade A gente quer fazer Dois vídeos aí Um dia sim Um dia não Dois vídeos Tipo vai ter vídeo Todo dia Porém A gente quer fazer Mais um vídeo Extra Às seis da tarde Pra vocês Num outro canal Que a gente tá Idealizando aí E tem integrante Voltando É isso aí galera Tem um integrante aí Das antigas aí Que vai voltar Porque ele também Tá passando por Momentos difíceis Eu também passei A gente vai tentar Resgatar ele Deixa aqui nos comentários Quem que vocês acham Que é A gente vai trazer Tá tentando Ainda estamos em trabalho De negociação Porque não é fácil E galera Sem mais enrolações Bora achar o local Que esse capataz Foi enterrado Vamos fazer um spirit box Tentar contato com ele Ver se ele quer ajuda Ver se ele se arrepende Dos pecados Que ele cometeu A gente veio aqui Pra ajudar A gente tá com Deus E ele vai nos proteger Sem mais enrolações Já enrolando muito Partiu pra mais uma Investigação Paranormal Então galera Vamos começar a descer Você que Que o rapaz Te levou até o Martura Ele falou naquele Pinheiro ali Falou no Pinheiro Pode ir na frente Que daí eu vou te filmando E o Pinheiro Ele parece Que ele tá meio tristão Né lá Cheio de De coisa mano Como é que é o nome? Limo? Lindo? Com cobra Encobra aí assim ó Pra não tá pisoteando É porque aqui tem dono galera? Segui a linha aqui ó E o cara não liga de gravar Mas porém ele não gosta que Não né É que na verdade O dono que fez Essa atrocidade Há anos atrás Ele vendeu essas terras né Ele nem tem mais Daí aqui foi comprado Arrendado Por outras pessoas O cara não sabe palavras Mas parece que Esse dono Que matou o sapataz aqui Parece que também Morreu Uns aninhos depois aí Sim E foi vendido Essa terra Não tenho certeza Mas ele nunca mais apareceu Essa terra aí Foi vendida Não sei como é que eles fazem Tem até bastante Ó Vai lá E toma aqueles Pinheiro Lá embaixo Tudo que as árvores É bastante coisa cara E vai embora E galera Tá plantado Nem sei o que é que tá plantado Isso é soja O que é Isso que é soja Vai olhando Ele falou Que aí bem no carreiro Lí no pisador Acho que fica mais fácil De nós De nós Localizar o negócio Né Oi tem uma torre ali sinistra Cara Uma torre ligar No meio do nada Só que tem esse Pinheiro E tem mais dois Ali embaixo Tomara que nós ache De primeira No primeiro Pinheiro Mais alto É esse aqui Galera História sinistra Que eu não tive coragem De vir anoitar Aí o cara não quis Nem o cara que vim Até aqui Galera O porquê que a gente Não vem a noite De primeira Pra gente conhecer a pessoa Conhecer a história O lugar Que a gente também Tem medo de ser assaltado Né cara É bem assim De dia Aqui Olha o carro lá Olha o carro lá em cima Lá galera E é tarde tardinho Chegou aqui Cinco horas Olha o sol sepondo Voreco Já vi Cruz? Eu vi uma madeira ali Eu acho que é a cruz É mesmo Tá bem velhinha Cruz né Ô Voreco Vem aqui Vem aqui ver na câmera Olha a interferência Aqui ó Já tem alguma coisa Aqui ó Galera Note Olha aqui ó Aí Aí Olha galera Vem aqui ó Na minha reta aqui ó Ó Aqui ó Não interfere Uma luz Aqui é a lanterna E não tinha Por que fazer isso Cara Deixa eu ajustar Essa lanterna Vai ver se ela para De lasqueiro Deixa eu ver se vai continuar Tá piscando ainda Caralho Mano O negócio tem mesmo Vardecó E velha cara Olha a madeira Como que tá aqui Galera Vou filmar bem Pra vocês verem Mas olha a madeira Aqui mano É um bicho Pô essa cruz Tá aqui Bem há uns 10 anos Mesmo mano O cara falou Passar um com a dois O que você acha É tem mais alguma coisa ali ó Ah não Acho que ela ali Quebrou Depois mudaram pra frente Mas é aqui galera Parece que o rapaz Ele foi enterrado aqui ó E dá pra ver que a terra Aqui é meio ó Tem meio que um barranco ó Olha aqui ó Não Vem aqui Pisa aqui O pessoal vê que é fofo Pisa Não é zoeira nossa mano Não dá pra pisar Pra ver O cara tá enterrado aí Entendeu Você é louco Pode fletar mesmo Acho que Com certeza Tem Concilia a lanterna e o K2 Tem algum espírito aqui presente nessa cruz Se o espírito do rapaz estiver aqui E quisesse chegar aqui na câmera Aqui perto da câmera do K2 Aqui a gente tá aqui pra conversar A gente não veio aqui pra julgar A gente não veio aqui pra condenar ninguém A gente ficou sabendo da sua história E a gente só quer Só quer te ajudar Ô galera Ó Galera É porque ó Se eu põe aqui galera Não dá pra vocês ver nada ó Por causa da luz da lanterna Tem que tirar pra cima Pode Pode vir Pode você chegar Opa Isso Pode chegar Ó lá verdade Estourou agora Uma beia Ó verdade Olha aí ó O bagulho chegou mesmo É uma beia né Se chega Eu vou colocar em cima da sua cruz Você não precisa ter medo não Você consegue chegar? Você chega Perto do K2 Chegue Tá no fim do Itá Pô Varneco Mas olha aqui ó Olha aqui ó Vou virar pra cá Ó Vou voltar Vou voltar ó Olha lá K2 Deu a interferência na lanterna? Cara Aqui tá com uma energia pesada Olha lá Olha lá Chegou ele chegou galera Galera Ele chegou turma Chegou Isso cara Isso meu companheiro Chegou Pega na mão Pega o K2 na mão Traz pra câmera Traz pra câmera Chegou O louco mano Põe na cruz Pra o pessoal ver Que não tem ninguém Apertando botão nenhum Não tem nada Meu Deus Vardeco Olha Nossa Que isso Nunca vi isso na minha vida Mano Eu nunca vi Olha Que que aconteceu Travou Pega na mão pessoal Vê Pega na mão Pega na mão Eu tenho que filmar isso Tem que filmar isso Galera Tá travado Nunca filmei isso Na minha vida Vardeco Caralho Viado Desculpa Paralaveado Galera Nunca vi isso Tá perto Abaixa Aqui ó Aqui ó Não tem aí Ó Cara Contra Contra fatos Não tem argumentos Ó Chegou mano É legal Spirit Box Vamos fazer Galera A gente vai arrumar Aqui o Spirit Box Vamos conversar com o Spirit Desse rapaz Que a gente já vai arrumar As coisas aqui E a gente já volta Fechou Espera aí Galera É o seguinte Vardeco já tá com o Spirit Box Aqui Em mãos É Cara Foi sensacional O que aconteceu Aqui mano Clodiu Pode ligar Pode ligar E vamos conversar com ele Primeiramente É um trator mano Tem que se cuidar Pra trator Primeiramente A gente quer pedir licença Pra gente Tá vindo nesse local A gente pediu Uma manifestação Através do K2 Você deu Muito obrigado Eu me chamo Jordi Ele se chama Vardeco A gente Ficou sabendo Da sua história A gente veio aqui Conversar um pouquinho Com você Primeiramente Já me apresentei Quero que vocês Se apresentem Qual Que é Como que Você Quer ser chamado O seu nome Um apelido Qualquer coisa Pra gente Iniciar essa conversa Tonho Oi Tonho A gente ficou sabendo Da sua história Tonho É Vai passar um carro Lá em cima galera Ou não Impressão minha Uma cabanete né Tonho A gente ficou sabendo Da sua história Cara E A gente queria saber Se você se arrepende Das coisas que você fez No passado E se você deseja Sair daqui Com Olha Tá passando um carro Lá em cima É Se você deseja Sair daqui Ir pra um lugar melhor E Sei lá cara Qualquer coisa A gente tá aqui pra ajudar A gente tá disposto A ajudar Ai Por que vocês querem A gente quer ajudar Sabe A gente faz investigações paranormais Com casos Que nem aconteceu com você Foi uma fatalidade né Você acabou perdendo a vida De uma forma cruel É A gente não tem o poder De te libertar daqui A gente apenas tem o poder De acender uma vela Fazer uma oração E confortar O seu espírito E se for da vontade de Deus Você sair desse local É Você aceita uma ajuda? Eu 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 A gente cara Viver do jeito que você tá vivendo Que por tudo que você fez Por tudo que você Aconteceu com você E no seu passado É Tudo tem um perdão Se você Se arrepender E quiser pedir perdão Esse é o momento Cara A gente acende uma vela Benzina da igreja A gente te ajuda O que que você acha? Vou Que Eu Pode fazer Seu Tonho Tudo que acontece no passado Aconteceu Não tem como voltar mais Sim Mas assim A gente tá aqui Somente Tipo assim Pra investigar E pra ajudar Você Deseja Uma vela Deseja Uma oração Deseja Encaminhar Desse lugar Aqui Um lugar melhor Sim Sai 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 Eles tem rancor Você não precisa Ficar com todo Esse rancor No seu coração Deixa a gente Te ajudar Cara É Tenho certeza Que Você vai Pra um lugar melhor Tudo tem um perdão Você Você Ficar vagando Aqui Pra sempre Nesse lugar Aqui Revivendo Praticamente O local Que você morreu Onde você Trabalhava Aqui Cuidava de vários Trabalhadores Não é o caminho Podemos te ajudar? Podemos acender Uma vela? Por que que não? Já Falei Já falei Sai Sai A gente vai Sair A gente vai Sair Cara Olha que Pôr do sol Lindo Olha Galera Olha que Pôr do sol Lindo E um Espírito Vagando Aqui Sofrendo Galera Olha a Visão Que esse Espírito Tem Olha que Pôr do sol Lindo Meu Deus do Céu Que 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 Pegou Fogo Galera Olha isso Aqui Fogo Na cruz Galera Meu Deus Cara Olha Isso Aqui Galera Mano O calor Me jogou Pra Baixo Cara Mano Isso Aqui Foi Um Sinal Meu Deus Galera Olha Isso Aqui Mano Olha Isso Daqui Cara Queimando Aonde A cruz Não aconteceu Nada Mano Olha o fogo Mano Galera É porque Tadia Mas Olha O fogo Olha Galera Olha o fogo Aqui Olha o fogo Olha o fogo Galera Olha o fogo Olha o fogo Verdeco Olha o fogo Aqui Não Não Isso Aqui É Coisa Ruim Isso Aqui Não Se Arrepende Não Se Arrepende Do que Fez Do que Fez em vida Caiu Nada Galera Só Corre Eu Não Quero Que Esse Negócio Acompanhe Nós Tem Casa Cara Sai Azar Galera Turma É o Seguinte Tá Escurecendo Galera Olha Que Coisa Mais Linda Do mundo O Espírito Não Aceitou Ajuda Então Deixe Aqui Nos Comentários Quem Vocês Acham Que É O Integrante Que Vai Voltar O Integrante Vai Voltar Essa Semana Para Enfrentar Isso Aqui Vocês Viram O que Aconteceu Então Galera Sem mais Enrolações Até os Próximos Vídeos É Nois E Fui